Nessa época de férias, infelizmente, o número de animais abandonados aumenta cerca de 15% segundo estimativas de entidades que cuidam dos bichinhos rejeitados. As principais vítimas são gatos e cachorros. E além da crueldade com os animais, o que preocupa as autoridades é que esses cães e gatos não cuidados podem ser transmissores de leishmaniose. As desculpas quase sempre são as mesmas. A pessoa mudou para um apartamento e quer abandonar o animal, ou a pessoa encontrou aquele animal na rua, sendo que o animal é dela. Eles não têm condições de cuidar. Tem sim, porque para ele é terra, o cachorro dá para a terração. Segundo a veterinária do Centro de Controle de Zoonose de Aracatuba, nessa época do ano, o aumento de abandonos de animais fica mais evidente, cerca de 15% maior. Começa a chegar próximo das férias, das festas, acho que as pessoas vão viajar, e aí aumenta, até dobra o número de abandonos. Pois a pessoa não tem onde deixar esse animal e acaba jogando na rua. O centro mantém cerca de 31 animais, entre cães e gatos. Só no Brasil, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados. Para cada cinco habitantes, há um animal abandonado. Com essa situação, a população e autoridades ficam em alerta quando o assunto é leishmaniose. É que o número de casos da doença na região tem aumentado drasticamente, e os animais abandonados ficam ainda mais suscetíveis à doença. Em Aracatuba, foram sete casos e três mortes este ano. A rálica, uma pitbull, chegou ao centro apresentando alguns sintomas da doença. Feridas, magra e inchaço no baço e nas glândulas. Às vezes, o diagnóstico é difícil de compartilhar com os tutores dos animais. Essa cachorra, ela tinha alguns sintomas de leishmaniose, que a gente pode dizer que são característicos. Então, fez a coleta de sangue para fazer a sorologia, a leishmaniose, e fez a punção de linfonodo. Como o linfonodo dela está aumentado, que é o gânglio que tem no pescocinho dela, está bem aumentado, foi puncionado o material dali, porque esse exame fica pronto mais rápido. Ele dando positivo, é um exame que comprova que o animal tem a doença. Caso dê negativo, a gente faz o exame de sorologia, o exame de sangue. O trabalho do CCZ é fornecer diagnóstico da doença, além de cuidar dos animais que estão em situação de risco. Aqui, eles são submetidos a coletas de sangue e outros exames necessários. Identificar a doença faz parte do trabalho da equipe. O Centro de Controle de Zoonoses, ele é responsável por controlar animais que estejam colocando a saúde do ser humano em risco. Então, animal que tem algumas zoonoses, como leishmaniose e raiva, né? Aqui não é local de abrigar animal saudável, mesmo porque esses animais vão ficar próximos dos animais doentes e acabam se contaminando também, acabam ficando doentes e vindo a óbito. Manter os locais limpos e arejados ajuda a evitar a proliferação da leishmaniose. Mas quem vai olhar pelos bichinhos que estão à própria sorte? Responsabilize-se pela vida que está sob seus cuidados. Quem pega tem que zelar, cuidar direitinho, pede ajuda para os empresários, entendeu? Para ajudar um pouquinho, porque eu nunca deixei nenhum filhote meu. Não pode descartar uma vida, né? De jeito nenhum, porque é uma vida. É tudo de filho de Deus. Exatamente isso, gente. É uma vida. E eu sempre digo aqui, né, que a adoção de animais tem que ser com responsabilidade. E eu sempre digo aqui, né, que a gente tem que ser com responsabilidade. E eu sempre digo, né, que a gente tem que ser com responsabilidade. E eu sempre digo, né, que a gente tem que ser com responsabilidade. Obrigado.